Eu desci, ela falou, ah, pô, não sei o quê, vim ver se você tá bem. Eu falei, tô bem e tal, mas por que você veio aqui? Ah, então, é porque ninguém quer te dar esse toque, mas eu vim te dar esse toque. Aí eu falei, qual o toque? Ela falou, pô, você virou uma piada dentro do mercado. Tá todo mundo falando de você. Aí eu falei, mas todo mundo falando de mim o quê? E aí foi muito forte, porque ela falou assim, olha o que você se tornou. Tá todo mundo rindo disso. Você tá passando vergonha. Ela não foi te dar um toque. Ela foi absorver um pouco mais a sua energia, né? Ela falou assim, com essas palavras, ela falou, o mercado tá rindo de você porque você está mendigando na internet. Caralho. Aí eu olhei e falei assim, pô, obrigado, era isso? Obrigado. Aí ela falou, pô, mas você vai parar? Aí eu falei, não. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, daqui a um tempo você descobre. Nisso daí eu voltei pra casa, eu tinha parado a stream pra atender. Caralho. Eu voltei, daquele dia em diante eu virei uma máquina, que eu falava assim, eu fazia oito, agora eu vou fazer dezesseis, agora eu vou fazer vinte, agora eu vou fazer trinta e sete, agora eu falo, foda-se, eu vou vencer. E aí muita gente falava assim, mano, como esse cara aguenta fazer isso? E eu pensava assim, como que eu não aguento? Como que eu não aguentaria? Eu tenho que aguentar fazer isso. Porque é uma história de tanta não maldade, mas é um negócio cruel. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso não vai me derrubar. E aí foi nisso que eu me apoiei pra conseguir todo dia fazer muitas horas. E aí depois disso, o pessoal falou assim, mas porra, esse cara tá drogado. Ah, porra, esse cara ele só consegue fazer isso de live porque ele tá usando alguma coisa. Chegaram a pedir pra tirar o meu canal da Twitch. Caralho, cara. Porque falava que tinha alguém se drogando fazendo live porque ninguém aguentaria fazer isso. E eu falava assim, mano, isso não é não é que eu tô me drogando. É porque eu tô fazendo uma parada com tesão. Porque se eu não fizer virar por mim, ninguém vai fazer virar. E outra, você tava com um caso clínico de depressão, né? As drogas, elas não eram injustificadas. Mas ninguém entende isso, Monark. É um negócio que ninguém entende que é assim, o cara entra na sua live se você tá ali meio grogue de um remédio que você tomou, porra, mano, o cara ele quer consumir um conteúdo aí ele vai falar, pô, tá doidão, mano? O que você tá fazendo? Por que você tá assim? Por que você fala lento? Por que você não joga tão bem? E aí foi meio que um caminho que eu olhei e falei assim, eu gosto de cinema, fiz cinema. Pra mim, um dos filmes que eu gosto muito é a vida é bela. E eu falava assim, porra, mano, eu preciso transformar tudo de merda que eu tô passando em coisas boas. É... É foda. É foda, cara. Fica à vontade aí. Eu tô emocionado aqui, cara. É, cara. Porque, assim, não é... A tua história, cara, e chegar onde tu tá hoje, tá ligado? Não é pra qualquer um, com certeza. Com certeza. Essa... Essa vitória... Cara, é só... Porque, assim, a gente tá contando, a gente tá conversando aqui, você tá... Você se emociona e tal, mas quando a gente... Quando eu vejo hoje, cara, quando o Jean fala pra mim, cara, olha o Gaules, cara. A gente assiste aqui junto, tá ligado? Que é... É um fenômeno, cara. Eu fui conversar com o Murilo da Twitch, ele fala, caralho, o Gaules é uma máquina mortífera, cara. O cara tem inúmeros absurdos e você ganhou de novo da vida, tá ligado? Isso é foda. Essa palavra que tá aqui na tua mão é muito foda, tá ligado? Porque isso é... Eu vejo o que te define, sabe? Sim. Ouvindo você falar, eu fazia ideia disso. Lembra que eu te falei? Sim. Fazia ideia da tua história. Mas, cara, é... Você falar isso é realmente muito mais profundo e ver a maneira como você encarou essa porra toda, não é pra qualquer um, cara. Eu lembro de um tweet que você fez há algum tempo atrás, que me emocionou também, que você falando assim, cara, você tava agradecendo as pessoas da live e tal por te ajudarem a não se matar, cara. Sim. Eu olhei aquilo e fiquei, caralho. É, não tem como ficar mais humano que isso, né? É, porque quando eu falo assim da vida é bela, é um negócio tipo assim, quando eu abria a live, eu ficava muito tempo fazendo live. E os caras falaram assim, pô, você não vai comer? E eu não tinha grana pra comer. Então, em vez de pegar, sei lá, 20 reais e comprar alguma besteira, eu ia no mercado e tal, numa feira e comprava muita fruta. Então, eu fazia as lives com fruta e água. Entendi. Só que eu não falava, tipo, ah, não tenho dinheiro pra comer, você não tem como me ajudar. Eu falo assim, mano, eu tô comendo fruta, porque fruta faz bem. Eu tô bebendo água porque é melhor que refrigerante. Entendi. Então, eu sempre tentava... Ver o lado positivo. Exatamente. E não esconder, mas falar, porra, mano, é o que eu tenho hoje. Tá bom, saca, mano? Eu tô vivendo. Então, era muito difícil, porque você não tá passando uma mentira, mas você também... Como é que eu posso... Você entende? É bem, a vida é bela, é total a vida é bela. É exatamente aquilo ali. Porque acontecia, era o lance de eu descer pra falar, ouvir um negócio daquele, voltar pra lá e falar, não, mano, tá tudo bem, relaxa. Não aconteceu nada. Mas internalizou aquilo ali e tentar não aparecer pra quem tá talvez numa situação semelhante a gente assistindo. Igual você falou, você fazia muito na madrugada e tal, e uma galera solitária, uma galera passando por problemas também. E isso é bem nobre, na real, de segurar e tancar essa porra. Isso não é pra qualquer um, cara. Não, e aí foi rolando isso. E aí, por exemplo, eu fiz um vídeo de uma das coisas que eu... do canal do YouTube no começo, e tinha um dos vídeos que eu mostrava algumas coisas, uns troféus, mostrava crachá, algumas coisas de casa, e eu aproveitei pra mostrar uma parte do apartamento, do kitnet que eu morava. E aí, mano, o pessoal desacreditava, falava, mano, é aí que você mora? O pessoal ficava humilde e tal, e eu falava assim, mano, mas é meu cantinho, eu preciso de mais pra quê? E aí eu falava assim, mano, é muito louco, porque eu olho e eu nunca senti vergonha das coisas que eu passei ali, e eu nunca reclamei de falar, porra, mano, tá ruim. Não, é o momento, vai passar. E aí eu comecei a olhar e falar assim, o que que eu posso fazer? Porque agora eu tô fudido, o que que eu posso fazer? Ajudar. E aí eu comecei a ajudar e começou a... eu me senti bem, eu me senti melhor. E aí eu comecei a olhar o mundo de um outro olho que eu falava assim, porra, velho, as pessoas estão achando que eu tô nessa situação, beleza, tem gente que tá pior e tá feliz e eu que tô mal, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. E aí o que que eu comecei a fazer? Todo dia eu tinha uma grana que eu consegui, separava ali 20 conto que dava pra eu comer e pagar algumas coisas ali do dia a dia, né? E aí eu separava 10 reais, por exemplo, pra eu ir jantar. Só que aí quando eu ia jantar, eu pegava um morador de rua e falava, mano, vamos jantar comigo aqui, velho, eu divido o meu prato com você ou às vezes eu pagava o jantar da pessoa ali no barzinho, no bar que tinha lá perto de casa pra ouvir a história. Então eu falei assim, porra, velho, como é que esses caras foram parar na rua? Ninguém olha pra essas pessoas. E aí eu comecei a fazer um ciclo de amizade com os moradores de rua da minha região. E o que que eu fazia? Eu filmava aquilo. E aí eu falava assim, porra, se tem um amigo que ele pode fazer o story da balada, do hotel, da viagem, do carro, do não sei o quê. Todos os stories lá, os highlights, eram tudo momentos... Luxuosos. Luxuosos. Gente de ostentação. Por que que eu não posso fazer momento com essas pessoas? E eu comecei a fazer os highlights, as histórias de cada um dos moradores que estavam ali próximos.